Agora está de 18 graus e agora que eu vou levantar dessa cadeira, que eu estava ditando o vídeo, din-din, aproveitou e tá o quê? Tirando um belo de um cochilo tranquilão, né, filho? Terminei aqui, ó, fiz essa, fiz mais duas dessas cestinhas aqui e essa aqui tava na lavanderia. Vou chegar agora ali de pertinho pra vocês conferirem como que ficou. Em relação, ficou mais baixo do que o vaso, mais baixo que a banheira, parece poltrona de casinha de criança. Ih, já coloquei a mesa, aqui falta só colocar o fogareiro, mas eu vou deixar pra colocar o fogareiro a hora que eu perceber que tá frio, porque eu acabei de esquentar, tá bem quente mesmo, não tá dando nem pra encostar a mão aqui. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fazendo a abertura do vlog com esse fundo maravilhoso, mas por quê? Quero aproveitar o fundo? Não, menina, porque eu já fiz duas aberturas ali dentro, onde eu sempre costumo fazer, e agora são 6 horas da tarde, tá escurecendo, então todas as lâmpadas ali estão acesas. E o que? Aquelas lâmpadas é a derrota pra qualquer uma, menina. Não tem como. A imagem fica granulada, faz muita sombra, o ISO da câmera fica piscando, enfim. Vim fazer a abertura aqui fora e quis começar esse vlog agora à tarde pra vocês, porque eu já vim alguns vlogs falando que eu quero fazer o filé milhom suíno, filé milhom suíno, ao molho de laranja. E quero mostrar pra vocês como é simples fazer, mas fica uma comida com cara de sofisticada, sabe? Mas na verdade é só um molho de laranja que eu vou fazer a mais. Tem um vídeo aqui que eu mostrei eu comprando essa carne pra vocês. Vou deixar linkado aqui em cima, que foi quando eu fiz compra no atacadão. Eu comprei dois cortes, dois pacotinhos desse filé milhom suíno. Como se fosse de pernil. E o outro corte, que é esse, vou fazer com molho de laranja. Pra vocês verem que o mesmo tipo de carne, só mudando o modo de preparo, você muda a apresentação do prato, você muda o sabor do prato e agrega, sabe? Valor, mas não o valor desse. Agrega o valor do jeito que você faz. Também quero mostrar pra vocês o suplá que eu terminei. Então, vem pra cá comigo, fica aqui, se achegue, menina! E vem acompanhar essa jantinha gostosa comigo de hoje. Então, o modelo que eu escolhi foi esse daqui, com esse detalhe aqui, ó. Deixa eu arrumar o foco pra mostrar bem certinho pra vocês, ó. Com aquela linha de viscose dourada, eu já tinha a linha também, por isso que eu resolvi fazer esse detalhe. Era a sobra que eu tinha aqui também. E aquele rosinho, o modelo que eu escolhi, o meio dele é aquele padrãozinho mesmo. Só esse bico aqui, que eu fiz ele um pouco diferente. E eu fiz quatro dele, olha. Porque eu já tenho de seis, eu tenho de oito, de quatro, é mais pra mim usar só aqui, a gente de casa, mesmo que somos em três, sabe? E prefiro assim, porque eu consigo ter mais variedades. Aí, como eu falei pra vocês, sobrou linha. Então, eu tenho essa linha aqui e aqui, olha, tá vendo, ó? É pink e vermelho. Aí, eu resolvi, o quê? Fazer esse daqui pro dia dos namorados. Então, eu resolvi fazer ele rosa e vermelho. E depois, já que ele ficou, tá ficando desse jeito, eu quero comprar pratos transparentes. Sabe aqueles bem antiguinho? É isso. Porque eu queria mostrar bem o detalhe, sabe? Que ele está ficando. Eu acho que vai ficar bem, uma mesa posta bem bonitinha agora pro dia dos namorados. E agora sim, bora lá que eu vou mostrar pra vocês o meu feijão, que tá com uma cara deliciosa, tá dando água na boca. Olha, aqui, ó, pra vocês terem ideia, ó, vinte e um reais e sessenta. E aqui, eu tenho oitocentos e setenta gramas de carne, ó. Tá vendo? É esse daqui, ó, filé mignon, ele já é temperado. Ele, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele já está aqui na minha air fryer, tá vendo? Vou fazer ele aqui, em vez de fazer ele no forno, resolvi fazer ele aqui. E o meu feijão, dá só uma olhada nisso que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem calabresa, cebola, alho, batata e tomate. E também tem aquele temperinho fumaça. Vocês me perguntaram, é, nos comentários, que sabor que ele deixa. Ele deixa um sabor defumado na comida. É, se você colocar em pouca quantidade. Tipo, o normal de um tempero. Agora, se você exagerar, ele deixa gosto de fogão de lenha, sabe? Gosto de fumaça mesmo na comida. Muito saboroso. Então, eu não costumo cozinhar tudo isso de feijão. Mas, como eu fiz esse feijão diferente hoje, eu cozinhei um quilo. Então, agora eu vou separar em porção. Só que antes, eu vou fazer o quê? Vou tirar essas batatas aqui e amacetar essas batatas. Porque ela vai, é, o quê? Tem um treco aqui no meu, por isso que eu tô mexendo, no meu cotovelo. Um pernelongo. E vou amassar ela, porque ela, isso aqui vai engrossar o caldo. Então, já vou fazer isso daí na batata. E vou amassar, já separar em porção e congelar. Enquanto isso, minha carne está fazendo. Está cedo ainda pra mim começar a janta. A carne, ela... Na airfryer demora, é um pouco mais, pelo menos na minha opinião. Do que quando eu faço no forno. No forno, eu acho que vai mais rápido. É, não costumo fazer pedaços de carne assim na airfryer, porque eu acho que resseca, sabe? Mas, eu vou só esperar ela dar uma grelhadinha de um lado, do outro. Já coloco um papel alumínio por cima, igual eu faço no fogão. Pra ela dar uma cozida sem ressecar. Depois, eu retiro pra ela dourar. E é isso. Então, bora lá agora. Vem aqui acompanhar comigo, fazendo a porção do feijão. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu amasso a batata. O jeito que eu separo. E o jeito que vai ficar esse caldinho desse feijão. Então, menina, testa aí na sua casa, pra vocês verem que delícia. Eu vi essa receita no TikTok. E nada mais é do que, na hora que você colocar o feijão pra cozinhar, você já coloca tudo. Eu triturei, naquele raladorzinho, a cebola, o alho, tudo junto. Piquei o tomate, pedaços grandes, não foi nada pequeno. A calabresa também, vocês viram que não tá pequena. A batata também não está pequena. Coloquei tudo pra cozinhar. O tomate já dissolveu, tá bem temperadinho. Uma delícia. Você testa aí, depois você me conta. Olha, aqui nada mais é do que pescar as batatas mesmo, ó. Vou passando elas pra cá. E depois, com aquele, vai vir um pouco de feijão, não tem problema nenhum. E depois eu venho com aquele negócio de amassar. Vocês não tão vendo nada, né? Aí. Aquele negócio de amassar batata. E amassa depois só voltar as batatas pra cá. A batata já tá aqui. Vou usar esse... Coisa aqui, ó. De... Despremer batata mesmo, ó. Não tem segredo. As outras... Tinha bastante batata. As outras já dissolveu ali no meio, sabe? E como eu falei pra vocês, acaba sempre vindo algum... É... Feijão junto, mas não tem problema nenhum. Porque a intenção aqui é engrossar o caldo mesmo. Ó. Tá vendo? Amassei a batata. Agora eu vou voltar aqui pra panela. E mexer e agora separar em porções. Só isso. Só que só isso que eu... É... É aquilo que eu falo pra vocês. É só uma etapa a mais. E essa só uma etapa a mais é que faz toda a diferença. Agora vocês vão ver esse caldo, o jeito que vai dar uma bela de uma encorpada. Isso... É que o meu feijão... Ele já... Já esfriou. É... Então, assim, era pra ele tá mais... É... Como fala? Mas ralo ainda, entendeu? Olha. E prontinho. Agora eu vou separar tudo em porçãozinha. Congelar. Separar que eu vou usar hoje. E um feijão bem saborosinho. Sem esforço nenhum. Me renderam três potes. É... Pra me congelar. E esse aqui eu vou deixar pra uso. Aqui, vou fazer... É... Meu arroz. As coisas com isso daqui. Que eu fiz torresmo. É... Na airfryer. E... Tem banho. Então, hoje... Vai ser tudo assim, ó. Uma comida bem mineirinha. Até com banho de porco eu vou cozinhar hoje. Olha. Vou dar uma... Viradinha aqui na carne. E... Pra ela selar do outro lado. E daqui a pouco eu já entro com o papel alumínio do jeito que eu falei pra vocês. Já cubro ela com o papel alumínio. Pra ela não ressecar. Porque eu não gosto de fazer as coisas na airfryer. Por conta de ressecar, sabe? Então, é isso. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. É... Depois eu posiciono vocês com a câmera pra lá. Aqui eu tenho a raspa de uma laranja. Seis colheres de açúcar. E eu já espremi, olha. Seis laranjas. Então, é... Uma colher de açúcar pra cada laranja que você colocar. Agora, não tem segredo. É só ligar o fogo. Esperar ele reduzir um pouquinho. Sabe quando ficar aquele ponto de caldo? Eu vou mostrar pra vocês. Que o pingo demora um pouquinho mais pra cair. Aí, a hora que chegar nesse ponto. Eu mostro pra vocês a segunda etapa. Por enquanto, é só isso. Vou tampar aqui, ó. E eu sou assim. Você tá vendo que o meu fogão já está sujo de novo, né? Meu arroz já tá aqui. Minha carne. Minha carne já ficou pronta. Já desliguei a airfryer. E agora, eu vou fazer o quê? Uma banana. Eu mostrei pra vocês no vlog passado. Que eu tinha comprado banana pra mim fazer banofe pro Guilherme. E sobrou essas bananas aqui. Vou fritar ela na manteiga. Depois, eu vou jogar açúcar e canela por cima. Não vou fazer ela empanada. Vou fazer ela só frita mesmo. Aí, pra servir de acompanhamento aqui. Já que eu tô fazendo uma comida agridoce. Eu acho que fica bem gostosinho. E me deu sabe o quê, menina? Eu vou fazer a vontade de comer ovo frito. Eu acho que eu vou acabar ainda fritando uns ovinhos. Pra fazer também. Aqui, agora, eu vou acrescentar uma colher de manteiga. Deixar ela derreter aqui. Já mostro o ponto certinho pra vocês. Bem, já derreteu aqui. E é assim, ó. O ponto... Tá vendo que ela demora um pouco... Opa, vocês não estão vendo nada. O ponto é aquele ponto de calda. Tá vendo, ó? Com o pingo. Demora um pouquinho mais pra cair. Esse é o ponto. Aqui, então... O que que eu fiz? É... Dissolvi um pouquinho de maisena. E vou engrossar o caldo com maisena. Se você quiser, você pode deixar reduzir até a espessura que te agrada. Eu... É... Pra mim, assim... Está bom. Está ótimo. E agora, eu vou encorpar ele com um pouquinho de maisena. Colocando bem aos pouquinhos, porque eu não quero... É... Um creme. Eu quero um molho. Então, é bem pouquinho mesmo, ó. Coloco de pouquinho. Mexo. Vejo se a textura... Se deu uma encorpadinha. Porque eu só quero que dê uma encorpadinha. Só isso. Pra que eu não fique tanto tempo aqui no fogo. Mas eu não quero ele grosso. Ó, acho que pode engrossar um pouquinho mais. Mas é bem aos pouquinhos que eu estou colocando. Está vendo? Parece que não está nem fazendo diferença, né? Mas faz sim. E ficou pronto. É esse o ponto aqui que eu queria. Ele fica bem brilhantinho, assim, por conta da... É... Manteiga. E é aquilo que eu falei pra vocês. Agora, aqui, se você quiser, você pode misturar... Colocar um pouquinho de... Opa, eu tinha uma semente ali. Um pouquinho de vinho, se você gostar. De vinho branco, uma boa pedida aqui. É... Eu que não gosto muito mesmo. Mas o ponto é esse daqui, ó. E lembrando que ele está bem quente. A hora que ele esfriar, ele vai... É... Encorpar um pouquinho... Opa! Um pouquinho mais. E vou estrear o meu supla novo. Coloquei aqui, ó. Com o garfo dourado. Ficou a coisa mais linda. Com esse copo aqui, que ele é... É... Puxando tudo na mesma cor. Nossa, ficou muito delicadinho. Eu simplesmente amei. Ficou muito lindinho, ó. Vendo? Tudo certinho. Agora eu quero comprar o azul pra me usar com aquele outro talher que eu tenho. Sabe? Que ele é furta cor? Que ele é azul, lilás, pink. Acho que vai ficar um charme também. E lá na Maravilhas do Lar, vi uma taça dessa que ela é azul clarinha. É... Vou comprar também. E tá aqui, ó. Acompanhamento. Fiz o ovo. Tinha... Eu falei... Eu comentei com vocês, né? Que eu tinha pego a gordura... A banha do torresmo. Sobrou esse torresmo. Tá aqui. Acabei fritando o ovo que eu falei pra vocês que eu fiquei com vontade. Então temos o ovo frito, um restinho de torresmo. A banana que eu fritei. A carne, olha. A apresentação dela eu fiz assim. Está com o molhinho, ó. Nossa, amanhã... Lembra eu... Lembra eu. Não tem como vocês me lembrarem, né? Queria que vocês estivessem aqui. Mas minha salsinha tá um espetáculo. Menina! Ela dobrou de volume pra você ver que coisa mais lindinha que tá a minha horta. E o arroz e feijão não tirei da panela. Tudo bem simplesinho, mas como eu falei pra vocês. Só mudando a maneira de fazer a carne, já muda a apresentação, já muda o paladar, já muda tudo. Enfim, uma comida bem mineirinha agora. Agora o quê? Partiu comer. Que bom dia! Novo dia por aqui. Agora são 11 horas da manhã. Já dei uma organizada na casa. Passei o mope, tirei um pozinho. Fiz uma manutenção no banheiro, porque eu estava enrolando. Porque eu estava esperando o quê? Chegar isso daqui do Mercado Livre. Já tirei daqui, já coloquei lá no banheiro. Depois também quero dar um feedback pra vocês. Daquelas coisinhas que eu mostrei. Que foi o hidratante, a Caladel Colônia. E o negocinho do cabelo. Principalmente o negocinho de cabelo. Que eu tenho umas belas absorvações para fazer dele pra vocês. Que eu fiquei de dar um feedback. E esse daqui acabou atrasando, porque eu peguei junto... Fiz uma compra toda no full ontem. Que era pra entregar ontem mesmo. Que foi um... Mais um tripézinho. Um cabo. E esse daqui. Esse daqui acabou atrasando. Acabou me atrasando. Mas foi bom, porque eu já dei uma geralzinha na casa. E agora eu vou fazer o quê? Vou pra rua, menina! Sim! Vou pra rua! Vou ser feliz hoje! É isso que eu vou fazer. Tenho coisas certas pra comprar, como eu falei pra vocês. Quero comprar quatro pratos transparentes. Vou ver o que eu acho lá, né? Quero pegar mais aqueles coisinhos de tempero. Vidrinho de tempero. É, de temperinho. Na Maravilhas do Lar. Quero pegar umas colheres de silicone também. Colher não. Quero pegar uma concha e uma espumadeira de silicone. Pra não riscar minhas panelas na hora de tirar comida. Porque vocês viram que eu não tiro comida da panela. Ah, não tiro. Não tiro, menino. Se você tira, parabéns. Eu dificilmente tiro, mesmo porque minha mesa é muito pequena. É, depois são várias vasilhas pra lavar. Ah, não, né? É uma coisa que não faz tanta diferença pra mim, não. Mas, é isso. Se pra você faz... Segue aí, menina. Pra mim, não faz, não. E vou também no mercado, porque o Guilherme ontem, ele acabou marinando uma carne. Não sei nem o que ele colocou. Depois eu pergunto pra vocês. Eu sei que tem uma carne marinando ali na geladeira desde ontem. E ele me pediu pra mim comprar bacon. Então, eu vou no mercado agora. Vou comprar bacon pra ele. E já mostrei pra vocês que em frente ao mercado, do outro lado da rua, tem a van. E a van, ela tava numas promoções aqui. Quero ver o que que tem lá de promoção. É, porque eu tô precisando de uns marinex, sabe? Vou ver se ainda está em promoção lá ou não. E depois vou pra Maravilhas do Lar. A Maravilhas do Lar fica em Mojiguassu. É pertinho, gente. Eu falo outra cidade, assim. Parece, né, que eu ando quilômetros. Não. Uma cidade é emendada na outra. O que separa uma cidade de uma outra é uma placa escrito Bem-vindo a Mojiguassu. É isso. É só isso. Ah, antes disso aí, eu vou mostrar pra vocês o suplá. E vou explicar o que andou acontecendo, que se suplá pra quê? Que ele de coração, que eu tinha começado a fazer ontem pra vocês, terminei, desmanchei ele inteiro, comecei outro do zero e terminei. E agora sim, deu certo. Então, a minha ida na Maravilhas do Lar foi motivada justamente por esse suplá. Então, bora lá. Então, eu vou mostrar pra vocês. E vamos o quê? Rodinha no pé nessa rua hoje comigo, menina. Vem comigo. Ó, esse suplá aqui, o que que aconteceu? Agora, ele está com 37 centímetros. Ele tinha ficado com 42 centímetros. Essa mesa minha aqui, ela tem um metro e vinte. Então, a hora... Porque eu só coloquei aqui assim e eu vi que ela tinha virado um centro de mesa. Porque 42 centímetros aqui não caberia, assim, caberia, caberia, sabe? Mas ficou feio. Ficou parecendo um centrinho de mesa. Achei que ficou muito grande. Não gostei. Daí que eu acabei fazendo, desmanchei tudo e tirei uma dessas carreiras aqui do meio. Que aqui era três carreiras pra depois fazer esse detalhe. Então, eu fiz duas carreiras e fiz esse detalhe. E isso foi o suficiente pra tirar quase quatro centímetros do suplá. E como o prato que eu vou pegar, ele é pequeno, esse prato transparente. Tava vendo pelo site da Maravilhos do Lar. Se eu não me engano, ele tem 22 centímetros. Então, assim, ia ficar mais desproporcional ainda. Um suplá de 42 centímetros. Ia parecer uma mini toalhinha, sabe? Não gostei. Não gostei. Então, o que eu fiz? Desmanchei tudo, comecei de novo. Agora sim, ficou bom. Falta ainda, ó, arrematar ele inteirinho. Mas o primeiro de teste, gostei. Ficou ótimo, ficou excelente. E depois desse agora, vou fazer o suporte de guardanapo. Porque eu tenho os guardanapos de boca cor da rosa. Que dá pra mim usar nesse, dá pra mim usar no outro. E tem o azul também. Porque eu tenho pratos azul. Então, assim, eu procuro fazer coisas que combinem entre si. Pra que eu consiga usar a mesma coisa e não ficar sempre comprando, 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 comprando. Então, a única coisa que eu vou fazer é comprar as argolinhas. Pra eu fazer o porta guardanapo. Que eu vou fazer um coração assim. Vou usar com o guardanapo de boca cor da rosa. Porque eu não costumo colocar guardanapo de boca. Mas em mesa posta, assim, em data comemorativa. Como Páscoa, Natal, Dia dos Namorados. Que antes eu não tinha e agora eu tenho. Eu gosto de usar. Ou em um jantarzinho especial. Também gosto de usar. Então, é isso. Daí eu já vou aproveitar. Aqui onde eu pego a argola. É o mesmo lugar do barbante. Já vou pegar o barbante azul. Porque barbante nunca é demais na vida. Porque quando eu tô estressada, eu me jogo nos barbantes fazendo crochê. Então, é isso. Bora lá. Vamos dar uma voltinha comigo. Vamos ver o que a gente acha de bom por aí hoje. E aqui, ó. Está de um jeito que eu não gosto. Por quê? Porque tá madeira? Não, não é. É por quando tá pegando sol. A madeira tá bem úmida. Vocês podem ver que tem mofa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês aí. Tá vendo? A madeira tá bem úmida. E quando a madeira tá bem úmida, assim, e bate o sol, é a hora que ela empena inteira. O problema do pinus é esse. Eu gosto de acabar de comprar e já fazer, porque daí eu travo a peça e ela não empena. Só que hoje eu também não estou na vibe de fazer as poltronas. Até o final do vídeo. Se eu lembrar, eu mostro pra vocês a poltrona. Tem duas prontas e a solução que eu fiz. Mas depois, na parte da tarde, eu tenho que lembrar de virar elas. Sabe? Que conforme elas vão empenando, eu vou virando e elas vão desempenando. Mas já dá aqui, ó. Se vocês forem ver ali, naquele final ali, ó. Tá vendo como que ela já... Aqui, ó. Ó. Que ela já virou um uzinho, assim. É isso. Então, eu tenho que acabar de comprar, já fazer. Porque é isso que acaba acontecendo com elas. Aqui ontem, ó. Tinha até montado, que tava chovendo. Tinha até montado esses dois aparador pra mim começar a montar as poltronas aqui. Mas, é... Começou a chuviscar de volta. Aí a chuva começou a cair dia 5. Começou a molhar aqui do mesmo jeito. Foi a hora que eu parei e resolvi ter um dia light ontem. Do jeito que eu falei pra vocês. Então, agora vamos lá. Preciso dessa semana aqui, ó. Eu fiquei de comprar grama, não fui. É... Porque eu preciso acabar com essa terra, sabe? Porque tá ventando. E está sujando tudo. Dá uma olhadinha na cor desse carro. Beto foi trabalhar com ele. E... Menina. Vocês não tão entendendo. Olha. É esse nível aí, ó. Vocês não tão entendendo o que eu tô falando pra vocês, ó. Então, eu quero ver o que vocês vão conseguir enxergar nesse vidro hoje. Mas, tá valendo, né? Que vale a intenção. Esse porta-mala é sempre cheio de sacola, assim, retornável. Por conta do atacadão que não dá sacola. Então, bora lá. Partiu o mercado. Depois vou na van, que é em frente. E assim a gente vai andando. E, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é a SP340. Ali pra lá, fica o mercado onde que eu vim. Deste lado daqui da van. Esse telhado laranja que vocês estão vendo. É o atacadão. E aqui é a entrada da van. Olha esse joguinho de taça de sobremesa. Que coisa mais fofa. Tá? R$39,90. Vem de seis peças. Achei muito fofinho. E assim eu ainda não tenho. Só que não é o que eu estou buscando. Vou dar uma olhadinha nas taças. Que preço que está aqui. Que estava por R$9,90. Vou ver se ainda está por R$9,90. E se tem azul. Tem verde. Lilás. Só que já não está mais o mesmo preço, ó. Então, vou na Maravilha Azular mesmo. Olha a garrafa térmica. R$19,90. Então, tem a verde, rosa e preta. Vou dar uma olhadinha de mais perto nessa garrafa aqui que eu gostei dela. Diferente o design, sabe? Eu queria aquelas que tem cabo de madeira. Está ali para trás. Vou mostrar para vocês. Olha as xícaras. Estão R$5,99. Diferente, sabe? Só que tem que escolher bastante. Estão tudo lascadinha. Tem que fazer uma boa garimpada. Mas está no preço bom. R$5,99. Não fala quantos ml. 210 ml. Bonitinha. Bem bonitinha. Olha essa daqui que bonita. Detalhe dela. Trabalhadinha. Bem bonita. Tem assim também, olha. A verde também, olha. Bonita também. Tem azul. Tem essa que eu acho maravilhosa, mas aí já não é mais o mesmo preço. Chegando lá na placa, onde divide Morimiri e Mojiguassu. Só que me parece que arrancaram a plaga, menina. Depende dessa rotatória aqui. Se eu virar aqui agora à direita, sobe para o serviço do Beto. E se... Não, está escrito bem ali, olha. Bem-vindo. Mojiguassu. Só que a foto da câmera não está pegando, porque ela está para baixo. É só isso. Essa rotatória aqui é o que divide. Morimiri e Mojiguassu. É isso daí. Essa é a divisão da cidade. E cheguei, olha. Vou sair do carro agora. E uma mulher se estressou comigo. Porque tinha uma outra saindo aqui da vaga. Aqui é difícil de estacionar. Tinha uma saindo aqui da vaga e eu perguntei para ela se ela ia sair. Ela falou que ela ia. Eu estava esperando ela sair. Pois a outra mulher não começou a buzinar para mim sair. Menina, para que se estressar assim? Vamos ter mais gentileza, não é não? Olha isso para vocês, ele movimenta. Eu estava aqui, do outro lado da rua. Aqui, olha. Está vendo? Nessa lipel aqui. E agora descendo aqui, olha. Já é a Maravilhas do Lar, que fica ali na rotatória. E eu já entro. Como eu falei para vocês, é tudo pertinho. E aqui tem bastante movimento assim. Além da rotatória, o que acontece? Aqui é um pronto-socorro. Nessas árvores que estão aqui, é um pronto-socorro e é um hospital também. Que a minha mãe fez o tratamento de câncer aqui. Então, é bem movimentadinha aqui, sabe? Mas já já estou ali na Maravilhas do Lar. E vou andar aqui um pouquinho com vocês. A Maravilhas do Lar é essa daqui, olha. Só que eu vou ali buscar... Que lojinha bonitinha. Ver se eu consigo comprar um refrigerante para me tomar. Estou morrendo de sede. Eu fico assim com alergia, sinusite. Minha garganta seca demais. Aí dá a impressão que toda hora eu quero beber alguma coisa, sabe? E virando aqui, essa esquininha aqui, tem um monte de... Um monte não, mas tem lanchonetinhas, sabe? Aqui é o jeito que é para vocês terem noção. Ver se eu acho algum lugar para mim comprar um refrigerante. Um monte não, mas tem um refrigerante.